O cara que passa por problemas de um relacionamento, de nunca ter tido um relacionamento ou de estar tendo problemas ao longo da vida e começa a se questionar por que ele tá passando por isso, ele costuma conhecer mulheres, aí no início parece que as coisas estão indo muito bem. De repente a mulher começa a esfriar, se afastar, some e parece com outro. Ou seja, ele é descartado, ele é descartável. Então essa mulher, ela encontra outro que foi melhor pra ela. Então ele não é essa primeira opção dela, sacou? Aí que vem o número um, porque apareceu alguém que se destacou e, como uma mágica, esse cara agarrou essa mulher. E a mulher normalmente ela tem só um, parece uma pergunta idiota, mas você vai entender. Ela só tem um número um ali, desse tipo que você tá falando normalmente? O número um é o número um. Certo. Mas isso não quer dizer que todas as mulheres têm um número um. Pra chegar nesse nível de ser o número um, são processos, eles que passam. Então a nível dessa mulher é falar assim, por esse cara aqui eu tenho que... Eu digo inclusive, complementando aqui, a mulher quando entende que esse cara é o número um pra ela, a maior prova disso é quando ela começa a mudar quem ela é. A se ajustar, a se alinhar, a colocar as coisas nas arestas aqui. Opa, preciso ser melhor, porque esse cara aqui eu não posso perder. Então a maior prova de que você está sendo esse número um é quando a mulher começa a modificar os costumes, os apps, porque muda assim, ó. Não tem essa de que, ah, não, a mulher não muda. Mas ela toma essa iniciativa, não você. Eles falam com relação que tem o lance da beleza, o dinheiro, o seu status, o seu poder, todas essas paradas. Você tá falando que não necessariamente é isso que vai fazer você ser o número um na cabeça de uma mulher. É isso que você afirmou? É. O que eu quero dizer com isso? Não tô dizendo que essas coisas não são importantes, se o cara é cuidar do corpo dele, né, da imagem dele, da vestimenta, inclusive a gente tava aqui batendo um papo nos bastidores sobre isso. Não quer dizer. A beleza, o shape, o porte, tudo isso atrai, facilita, abre portas. Então vai te criar oportunidades que você vai precisar se esforçar menos, vamos dizer assim. Mas isso não é um fator decisivo e nem que te torna esse número um, né? Como que a mente feminina, de fato, reage, pensa, o que que passa na cabeça da mulher quando acontece isso? O que que passa, por exemplo, vou soltar um spoiler aqui, não vou contar aí, não. Ah, se segura. Por exemplo, os caras chegam e falam pra mulher assim. Vejo muitos criando esse posicionamento. O cara, às vezes, tá lá no fundo doido pra ter um relacionamento. Mas ele não fala, que chega aquele papo, né, no primeiro, segundo encontro, terceiro encontro ali. Hum, e aí? Você tá procurando ter um relacionamento hoje? Sempre rola isso. Aí o cara chega e fala, não, eu tô de boa porque eu tô focado no meu propósito, porque eu tô focado em crescer. Aí o cara mete essa de, não, não quero. Só que o que ele não sabe é que, dentro da cabeça de uma mulher madura, de uma mulher bem resolvida, o que roda, o que ela pensa é... Tá bloqueado. Esse aí é traumatizado. E se eu sou bem resolvida, eu lá, saio fora. Mas se eu não sou bem resolvida, se eu sou uma mulher imatura, o que que ele atrai, o que que ele ativa na cabeça dessa mulher? Necessidade de aprovação. Que é um traço de comportamento que essa mulher fala assim, esse cara não quer nada. Fazer ele querer. Aí ela vai atrás de você, desesperada. Igual os caras, às vezes, falam assim, Mário, eu nego a mulher, quanto mais eu nego, parece que mais vem. Eu falo assim, isso daí é uma mulher imatura, que tem necessidade de aprovação, que vai te infernizar, encher o teu saco. E ainda te digo o seguinte, quando ela conseguir alguma coisa contigo, logo em seguida, ela dá um pé na tua bunda. É só pra se provar que ela é capaz. Exatamente. Então, assim, eu vejo muitos caras que falam, Não, você não tem, você tem que falar que você não quer nada, porque se você falar, vai estar pagando de emocionado. Nenhum dos dois extremos. Existe um terceiro posicionamento que eu ensino lá dentro. Não é nem de, sim, eu quero um relacionamento. Porque a mulher já olha e fala, Pô, desesperado, esse cara acabou de me conhecer, que história é essa? É isso que passa na cabeça dela. Então, a pegada que eu levo lá dentro, respondendo a pergunta do bebezinho, Ai, eu queria saber seu nome. Gui, Guilherme. Guilherme. É, é muito disso. O que que é que passa na cabeça da mulher? Como que ela reage? Como que ela vai agir? Quando você tem uma determinada ação, um determinado comportamento, imagem? E é isso. É muito verdade, só que assim, o lance do... Tem homem que usa esse lance também, às vezes, de... Ah, eu tô focado no meu trampo, no meu propósito, só como uma desculpa, só pra dar um motivo do porquê ele não quer namorar aquela pessoa. Também, né? E aí ele passa essa... E se ele der o azar de encontrar com uma mulher que não é madura, ela vai ficar louca, querendo se provar que ela é capaz de conquistar o cara. Aí o cara... Aí o cara... Olha o que que cria na cabeça do cara, né? Pô, fala sério. Essas mulheres... Quando a mulher... Quando... Quando eu quero, a mulher não quer. Quando eu não quero, a mulher quer. Aí o cara começa a querer a que não quer ele, porque ele acha chato a mulher que quer ele. A mulher que insiste, ele começa a achar que é assim que funciona. Que a mulher que vai querer ele vai ser chata. Então ele prefere começar a gostar de mulher que também é mais ausente. Então ele mesmo fortalece um padrão de comportamento dele muito louco. De gostar de mulher que não vai se dedicar a ele, entende? E que você vê que isso é uma realidade... Que é um equilíbrio. Isso, exato. Você vê que é uma realidade tão grande, mas tão grande, que uma das músicas mais tocadas, lá explodidas, não sei de que ano, recente, foi a lá da Marília Mendonça, que falava, quem eu quero não me quer, quem me quer eu não vou querer. Então, tipo assim, se explode tanto, é porque se identificam tanto. Gente, e essas músicas ainda fortalecem isso na cabeça das pessoas, como normal, né? De, ah, é assim mesmo. Sim. E as pessoas começam, de fato, a viver assim, né? De, ah, é normal eu gostar de quem não me quer. E é uma parada... E quando é pra acontecer real, assim, que deu certo, vamos dizer assim, eu acho, não sei, porque as experiências que eu tive falando por mim e de ver outras pessoas, é muito mais natural do que as pessoas imaginam, velho. É muito mais sem mimimi do que as pessoas imaginam. Essa parada de joguinho. Porque se são duas pessoas maduras que vão ter um relacionamento duradouro, do meu ponto de vista, nenhum dos dois vai suportar joguinho. A pessoa percebe, ninguém é trouxa. Quando a pessoa fica fazendo o tipo, né? Ah, eu não, eu vou demorar pra responder, pra aparecer. Fazendo forçado, né? É. Demorar pra responder é foda, né? É, mas tem, você fala assim, não, e você percebe, você sabe, você sente, tem tudo que... Joguinho funciona, mas... Eu falo pros caras que assim, ó, eles falam da escassez, né? Porque você tem que ser escasso, fica sem responder. A mulher, não sei o quê, não sei o quê lá. Eu falo assim, querido, a melhor escassez que você pode usar é cuidar da tua vida. É realmente dar atenção no que tu tá fazendo. Então assim, eu vou virar pro cara, eu vou falar, não fica respondendo a mulher. Mas não é só o intuito de fazer joguinho. Sim. O joguinho, gente, muitas das vezes é interpretado como joguinho, eu até quero quebrar essa crença aí, esse mito, que o joguinho, ele muitas das vezes só é mal interpretado. Porque se a pessoa olhar o joguinho, igual a escassez que a gente tá falando, como que ela é útil pra vida dele, ele vai perceber que é só ele parar de olhar pra fora e olhar pra dentro. Como assim? Pô, se eu tenho que ficar sem responder pra mulher, o que que é que eu não tô fazendo na minha vida que me faz ficar disponível pra ela? Cara, se você estiver na academia e você tá realmente focado no que você tá fazendo, você não vai pegar a porra do celular pra ficar respondendo. Se você tá num trabalho e você valoriza o trabalho que você tem porque aquilo ali é que bota o pão na tua mesa, paga as tuas contas, é o seu investimento, não sei, você não vai ficar largando o que você tá fazendo pra ficar respondendo. Então a melhor escassez que você pode usar é cuidar da sua vida. Simples assim. O cara, é só ele olhar e dar importância à vida dele. Muito disso eu vejo falar desse silenciar porque a mãe era assim, porque o pai tratava assim, é porque foi tipo, de certa forma, é como se fosse nosso primeiro exemplo de amor, assim, é o que a gente como bebê aprende. Nossos pais são nossos primeiros namorados. Pra mulher é o pai e pro homem é a mãe. A gente, literalmente, a gente printa isso na nossa mente inconsciente. Então, você pode dar uma olhada, você que tá aí, pode dar uma olhada, se a mulher que você tá, lembra o povo do comportamento da sua mãe. Eu ia falar isso. Lembra. Até que você tome consciência, se tá sendo ruim, quando você toma consciência, você escolhe de uma forma racional mudar. Não, realmente, eu sempre gostei de mulher que me maltratava. Quantas mulheres hoje gostam de homem ausente, homem cafajeste, que pisa isso, aquilo outro? Porque o pai dela era esse cara. Porque o pai dela era ausente, o pai dela ficava fora, o pai dela não dava carinho, o pai dela... Nada disso. E outra coisa também, mãe mandona, não teve o pai dentro de casa, aí a mãe é aquela que dita as regras dentro de casa, não tinha o pai pra colocar as regras, né? A figura paterna. A mãe é quem dá o comando. Esse homem cresce, se desenvolve, aprendendo e entendendo que ele tem que ser submisso a comando de mulher. Porque ele não recebeu o comando de homem pra ele replicar, porque a gente replica, a mulher replica a mãe, então somos parecidas, a gente desenvolve o comportamento da mãe e vocês homens desenvolvem o pai. Ele não se toca de que não aprendeu por nenhum motivo, óbvio, a gente não aprende isso na escola, infelizmente. Mas aí ele cresce, se desenvolve, aprendendo a receber comando. Por isso que aí chega o cara e vai mandar uma mensagem pra mulher. Sabe, é que o que eu queria, que eu gostaria de falar com você, se você pode me falar como estão os seus horários hoje, pedindo permissão. Tá, sim. Tá percebendo? Eu estou abaixo, eu estou pedindo solicitação da senhora permitir que eu chegue e direcione a minha palavra a você.